Programa em Foco aqui pela nossa TV, neste que é um evento sucesso desde o início, desde o início, não no início do evento em si, mas desde quando eu vi, visualizei aquelas fotos belíssimas lá no Rio São Francisco, que vocês junto com o Marquinhos da MES Ceremonial, estiveram lá fazendo aquela preparação para realizar esse evento que está sendo sucesso. Crescia, as suas fotografias sempre fazendo sucesso, revolucionando, porque todas as pessoas só comentam nas redes sociais e também nas ruas, enfim, elogiando o trabalho de muitos anos que você vem desempenhando aqui em Frei Paulo. Isso é um privilégio e também é um prazer para você esse trabalho, né? É um prazer muito grande para mim ter o meu trabalho reconhecido na minha cidade. Você sabe muito bem que santo de casa, fazer milagre é complicado, mas a gente se esforça, bota Deus sempre no caminho, porque é quem me guia. Meus amigos espirituais são aqueles que me dão o dom, a inspiração para que eu consiga fazer sempre o melhor e melhorar cada vez mais, porque toda vez que eu supero um obstáculo, eu coloco um ou outro na frente e digo, agora minha foto vai melhorar. Eu não quero mais essa foto, eu quero a foto daquela outra foto. E saio então pesquisando fotógrafos de renome nacional. Tem um cearense chamado Gilmar, é excelente, ele faz foto do nada, que eu acho bonito é isso. Não é você investir em rios, você precisa investir em uma boa máquina, sim, mas você precisa ter sobretudo talento e talento é nato. Você não compra, você não adivinha. Embora eu fiz curso de moda em São Paulo, curso de design na época, no início do ano 2000, e trabalhei na indústria, modelagem industrial, eu trabalhei. Eu acho que a fotografia também, assim como escolher uma modelo para o desfile e também produzir a roupa, tem que ter uma sensibilidade além da técnica que você aprende na escola, não é verdade? Com certeza, você tem que saber enquadrar, tem que procurar um ângulo, você sabe que uma pessoa mais fortinha nem todo ângulo ela vai. Então, você muda o ângulo para que a silhueta fique melhor, apareça melhor na imagem, porque afinal de você está trabalhando com a imagem. Imagem é tudo no mundo terrível. Nós vivemos num mundo imagético, todo lugar que você chega tem um alto dó, tem uma propaganda. Então, hoje se vende muito a questão da imagem, a pessoa que está bem, muito bem posicionada, muito bem, se sentindo muito bem na foto, muito solta, muito despojada. Sabendo o que está fazendo, eu tenho certeza do que faz, para que possa no final haver a sincronicidade de tudo isso e chegar ao trabalho como foi esse de Vitória, que nós fomos lá para Xinguó. A priori, nós iríamos somente para Piranhas, mas chegando lá, fomos almoçar e o rapaz disse assim, olha, o pessoal faz fotos no hotel. Então, vocês falam lá com o pessoal do hotel, o Marquinho estava com a gente, falou com o rapaz do hotel, o rapaz liberou do hotel. Nós fizemos fotos belíssimas, fomos muito bem recepcionados. E o resultado é esse que você viu aí e eu só tenho a agradecer aos meus conterrâneos de Frei Paulo por confiarem sempre no meu trabalho. Gratidão sempre a todos, aqueles que admiram e aqueles que não admiram também. Muito obrigada a todos, só posso dizer que o meu trabalho é feito com amor, é feito de coração e que vai ser sempre feito com muita dedicação a todos os meus amigos superpaulistanos. Que legal, gente. Você dá palestra também? Não, não, não. Eu fiquei encantada agora, estava observando ela, parece que ela dá palestra a respeito da arte, da sensibilidade humana e tudo isso. Porque envolve toda uma coisa espiritual, a questão artística também. Isso, a questão espiritual e também eu já sou licenciada em história, eu já estudei história da arte, então eu já li bastante sobre arte. No meu tempo livre em casa, eu vou pesquisar, que você sabe que a internet hoje é uma ferramenta maravilhosa. Então, eu vou atrás, como eu já lhe disse, de fotógrafos famosos, como é que eles fazem as fotos. Eu vou estudar o equipamento, como é que vai ser as posições, qual tipo de equipamento eu devo usar para adquirir determinado resultado. E tudo isso influencia, né? Agora, sinceramente, a parte que eu mais acredito é que eu tenho muita proteção, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, seja Ele, como eu digo, você dê a Ele o nome que você quiser dar. Seja Deus, seja Jeová, seja Lá, seja Oxalá, seja Azambi, seja quem for, chame por Deus sempre que o seu trabalho vai ser abençoado. E legal, viu gente? Eu me senti aqui muito bem agora com esse, na verdade, uma filosofia que foi colocada agora para você e conselhos também para você, que ainda está iniciando a sua vida, enfim, que quer também seguir uma carreira profissional, mas pensando sempre em Deus em primeiro lugar. Já dizia o eterno ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. Com certeza, uma bela imagem, aquela imagem que você pega naquele momento que marca, né? Que traz sentimentos, que faz aflorar em vocês bons sentimentos, que lhe traz lágrimas, né? Seja de felicidade, seja de tristeza. Quando a gente vê imagens de crianças sofrendo, aí vem aquelas sentimentos, a gente se coloca sempre na posição do outro, né? Então, a imagem lhe traz tudo isso. Tanto o bom, aflora em você o bom, como também demonstra as coisas ruins que o ser humano é capaz de fazer. Eu desejo fazer sempre o melhor e sempre visando o bem do próximo, né? Tem muita importância. Inclusive, uma das primeiras visitas que eu fiz à exposição fotográfica foi de Sebastião Salgado, Êxodos. Você se recorda dessa exposição? Não, essa não. E ele faz fotos no mundo inteiro, em lugares onde há conflitos e guerras, no Oriente Médio, nos países da Ásia, na América Latina também, naquele período. Final da década de 90. As fotos são tudo preto e branco. Mas traz um sentimento, assim, historiográfico até, muito incrível. E você falou aqui tudo a respeito. Enquanto você falava, eu me recordava. Eu tenho algumas imagens aí de Sebastião Salgado aí na tela, com vocês, pra vocês perceberem exatamente o que ela falou. Foto é tudo. A imagem vale mais que mil palavras. Muito obrigada, Ed. Você que está aqui, voltou a Frei Paulo, para contribuir com o seu trabalho, com a sua visão de artista, de profissional da arte também. Porque quem está como câmera também tem que realmente ter posicionamento, ter postura, saber o que está fazendo para poder captar o melhor ângulo e sempre dar o close certo. Com certeza. Close certo é aqui, em nosso programa, em foco pela nossa TV com vocês. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá.